Renault lança um programa de carro por assinatura e movimenta um mercado que começa a crescer no Brasil. Olha só! Mais uma montadora entra no mercado de carros de aluguel para atender um novo e crescente modelo de negócio. Desta vez foi a Renault, que nesta semana lançou o Renault On Demand, um sistema em que o cliente não precisa comprar o carro da marca. Ele pode optar por alugar pelo prazo de 12 a 24 meses. Esse modelo de negócios no Brasil já está sendo usado pela Volkswagen, Jeep, Fiat, entre outras, e pode crescer ainda mais. No Renault On Demand, o consumidor pode optar por três modelos da marca, Kild, o Zen e o Outsider, o Sandero Stepway e o SUV Duster. Mas, no lançamento do programa, já foi anunciado que outros modelos serão acrescentados, incluindo elétricos. O serviço é ofertado para pessoa física ou jurídica, que pode alugar o carro nos planos de 12, 18 e 24 meses, com franquias de quilometragens mensais que variam de 1 mil a 2 mil quilômetros. Com o Renault On Demand, o consumidor paga o aluguel e no plano vêm embutidos custos de revisões, manutenções, preventivas e corretivas, seguro, assistência a 24 horas com carro reserva e toda a gestão de documentos. Segundo a montadora, os carros são todos zero quilômetro e o prazo para recebimento do veículo é de 35 dias, com o plano atendendo em todo o país através da rede de concessionária da marca. Lembrando que apenas o custo do combustível não está dentro dos planos. Apostando no crescimento desse tipo de negócio, uma vez que, segundo a montadora, muitas pessoas não querem imobilizar o dinheiro na compra de um veículo, a Renault confirmou que é possível migrar de plano antes do final do contrato. Também é possível adquirir o veículo quando do término do contrato, porém a montadora não informou se haverá condições ou preços especiais para essa opção. A contratação do Renault On Demand pode ser feita por meio de aplicativo ou diretamente no site do serviço. O carro alugado através do Renault On Demand pode, a depender do cliente, ser entregue na residência com ou sem acessórios que não constem do contrato. Pessoas jurídicas também poderão contratar o serviço. Pessoas jurídicas também poderão contratar o serviço. Pessoas jurídicas também poderão contratar o serviço. Pessoas jurídicas também poderão contratar o serviço.